Bom, pessoal, então, né, dando continuidade aí ao nosso programático, hoje nós vamos falar sobre suporte básico e avançado de vida e os cuidados pós-parada, né, que nós temos que ter com os pacientes que, porventura, recuperam aí das nossas manobras de ressuscitação. Vocês aprenderam na aula anterior como fazer o atendimento inicial desse paciente grave, como classificá-lo, como monitorar, como fornecer uma via, como fornecer uma via aérea definitiva, gente, né, e agora nós damos continuidade na questão do suporte básico, de suporte avançado. Existem algumas diretrizes mundiais, tá certo, que norteiam esse tipo de atitude médica, né, de ato médico relacionado ao paciente criticamente enfermo. As mais conhecidas do mundo, né, das quais saem diversos protocolos que nós seguimos, né, é a American Heart Association, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes. O Conselho Europeu de Ressuscitação, né, a Heart Strike Foundation do Canadá, tá certo, também tem uma contribuição importante. O Conselho de Ressuscitação da Austrália e da Zelândia, tá bom? Os Conselhos de Ressuscitação da África do Sul, a Inter-American Heart Foundation, né, e o Conselho de Ressuscitação da Ásia, ok? Então, ou seja, dada a importância, dada a necessidade de padronização de atitudes e de modelos assistenciais que devem ser fornecidos ao paciente criticamente enfermo, existem aí, por isso que existem aí, inúmeras entidades que reculam isso, ok? O próximo slide, qual é que é o objetivo do suporte básico de vida, o BLS, tá certo? Primeiro, os senhores vão ter que ter um reconhecimento adequado do que é uma parada cardiorrespiratória, nós vamos ter que ter conhecimentos sólidos de como realizar as manobras de ressuscitação cardocerebral pulmonar de alta performance, que isso vai realmente assegurar a sobrevida para esse paciente, tá bom? Reconhecer fundamental os ritmos de parada cardiorrespiratória que são desfibriláveis e não desfibriláveis, isso dentro do escopo do suporte básico de vida, realizar atendimento avançado à parada cardiorrespiratória, segundo as diretrizes da American Bird Association, tá bom? E, finalmente, realizar cuidados pós-retorno da circulação espontânea. Então, esse é o algoritmo de atuação que nós vamos ter que ter em relação ao BLS e, posteriormente, ao ACRES. Vocês já estão devolando um pouquinho para aparecer. Como que nós fazemos o reconhecimento adequado de uma parada cardiorrespiratória? Lembrando que o reconhecimento adequado de uma parada cardiorrespiratória, gente, ele pode acontecer tanto em ambiente extra-hospitalar como em ambiente intra-hospitalar. Então, existem pequenas diferenças relacionadas aos passos, né? O passo a passo para você instituir as cadeias de reconhecimento adequado para o BLS, intra e extra-hospitalar. E você estando dentro do hospital, basicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos reconhecer a parada, nós vamos pedir, chamar por ajuda, nós vamos começar com pressões eficazes, como nós vamos ver. Vamos, a partir do momento que fizermos o reconhecimento, se esse paciente, um paciente candidato à desfibrilação, ele vai ser desfibrilado, nós vamos manter esse atendimento e, em seguida, encaminhar esse paciente para a sala de emergência, para a unidade de terapia intensiva, para que ele tenha os respectivos cuidados pós-parada. Já no atendimento extra-hospitalar, nós identificamos o potencial paciente em parada cardiorrespiratória, chamamos por ajuda, iniciamos as compressões efetivas e de alta performance, desfibrilamos ou chocamos esse paciente quando indicado, e essa indicação vai ser feita inicialmente pela interpretação do TERE, como nós vamos ver mais para frente, que é o desfibrilador externo automático. A ambulância do resgate chega no local, transporta o paciente para o hospital, e no hospital ele vai começar a seguir o fluxo da cadeia de atendimento intra-hospitalar. Então, que fique lembrado e reforçado que dentro das cadeias do suporte básico de vida, nós temos o atendimento intra-hospitalar e o atendimento extra-hospitalar. E como nós fazemos o reconhecimento adequado dessa PCR? A ausência de resposta após estímulo vigoroso. A ausência de respiração ou respiração dificultosa, o gasping, tá certo? E a ausência de pulso central, que deve ser detectado em até 10 segundos. Ok? Essa é a sequência para nós iniciarmos, reconhecermos a parada cardiorrespiratória e iniciarmos nossas cadeias intra-hospitalar. Tudo bem? Portanto, no reconhecimento da parada cardiorrespiratória, isso aqui inclusive foi tema de aula da nossa disciplina, chamamos vigorosamente pelo paciente. Esse paciente, ele não responde. Tentamos rolar esse paciente e colocá-lo na posição de reanimação, né? Uma vez colocado em reanimação, vamos ouvir-se e observar a presença de respiração. detectada a ausência da respiração ou a presença de gasping, nós vamos tomar determinadas atitudes. E, como convidante a essa avaliação, nós vamos fazer a checagem desse pulso, do pulso central. Normalmente, o pulso carotídeo, tá certo? Aonde, em 10 segundos, nós devemos, não mais que isso, nós devemos tentar identificar esse pulso. E qual é a maneira mais prática para se identificar esse pulso carotídeo? Paciente em decúmpio do torçal, né? Esse paciente com os nossos dois dedos, nós tocamos a cartilagem tireóide desse paciente, deslizamos o dedo para a direita ou para a esquerda, em torno de aproximadamente 2 centímetros a 3 centímetros de distância da proeminência da cartilagem tireóide. E, teoricamente, nós vamos cair em cima do pulso carotídeo, tá bom? E, com isso, se em 10 segundos nós não conseguimos identificar esse pulso, temos que iniciar as compressões efetivas e de alta performance para assegurar um mínimo de circulação, né? Principalmente fluxo sanguíneo cerebral, ok? Bom, gente, quais são, né? Quais são as principais causas não traumáticas de parada caido-respiratória? Nós vamos conversar aqui no decorrer da aula e que são extremamente importantes e devem ser identificadas no momento da instituição da corrente de suporte de vida básico ou avançada. Normalmente, nós designamos em 5Hs e 5Ts, tá certo? Ou seja, aquilo que pode levar ao quadro de parada caido-respiratória de origem não traumática, né? É a hipóxia, dentre os Hs, a hipovolemia, a acidose, a hipo- ou hiperpotassemia ou hipercalemia e a hipotermia, né? Dentre as causas não traumáticas de parada caido-respiratória, né? Nós ressaltamos aí a presença dos 5Ts, que são os tóxicos, né? As intoxicações exógenas, que nós já escutamos exaustivamente no primeiro semestre. O tamponamento cardíaco, a tensão no tórax, aí no caso exemplificada por pionotórax hipertensivos. A trombose pulmonar, que é o tromboembolismo pulmonar, que vai ser tema de uma aula específica, no conteúdo programático agora do nosso segundo semestre. E a trombose coronária, que é o infarto adulto do miocárdio. Então, nunca mais se esqueçam, 5Hs e 5Ts. Diante de um paciente em uma parada caido-respiratória, dando início à cadeia básica de sobrevivência, que já vem à mente que esse paciente, ele não sofreu nenhum trauma. Portanto, ele tem uma PCR de origem não traumática. Dentre a PCR de origem não traumática, lembremos-nos das 5Hs e dos 5Ts. 5Hs, de novo, hipóxia, hipovolemia, acidose, hipo ou hipercalemia, hipotermia. E dentre os Ts, intoxicações, tamponamento cardíaco, tensão no tórax. Na maioria das vezes, essa tensão, ela é justificada pela presença de um pneumotórax hipertensivo, trombose pulmonar, justificado por um evento de tromboembolismo pulmonar, e a trombose coronária, no caso aí, exemplificada por um infarto adulto do miocárdio. Perfeito. Uma vez identificado, portanto, as causas não traumáticas, nós vamos iniciar as compressões torácicas eficientes, nós vamos ventilar adequadamente esse paciente, e nós vamos desfibrilar esse paciente quando necessário, seja intra ou extra-hospitalar. No que diz respeito às compressões torácicas, devem ser de alta performance e eficazes. Ritmo adequado, lembrem, de 100 a 120 compressões torácicas por minuto. devemos evitar ao máximo as interrupções nessas compressões torácicas, que devem ser a primeira atitude de ser um paciente com uma suposta PCR. A profundidade, médico assistente ao lado do paciente, ângulo de 90 graus dos seus braços com a região externa do paciente, dedos do socorrista sobrepostos, entrelaçados, pressão de profundidade, ou seja, o abaixamento do tórax, você está sob o externo do paciente, correto? deve tentar imprimir uma pressão que abaixe o tórax, aproximadamente 5 a 6 centímetros. Lembrando que isso faz parte das diretrizes de reanimação de pacientes adultos. devemos assegurar o retorno espontâneo do tórax, ou seja, abaixamos 5 centímetros e liberamos para que esse tórax volte de forma espontânea, tá certo? E importante, gente, para evitar o cansaço, para evitar o desgaste físico. Cada ciclo deve durar em torno de 2 minutos. E nesses 2 minutos, sempre é importante fazer a troca do socorrista, ou seja, começa pelo médico, vai para enfermeiro, vai para o técnico, vai para o motorista, isso no caso se estiver na rua, na ambulância, 2 minutos, retorna-se novamente o ciclo. Portanto, dessa maneira, nós conseguimos assegurar compressões torácicas adequadas e efetivas. Ritmo, 100 a 120 por minuto. Profundidade, em torno de 5 a 6 centímetros. Deixar o tórax retornar espontaneamente. E, importantíssimo, trocarmos de socorrista a cada ciclo, com duração de aproximadamente 2 minutos. Com isso, teoricamente, nós vamos assegurar as sessões torácicas. Do ponto de vista... Do ponto de vista de via aérea. Estamos comprometendo o tórax via aérea. Head to chin lift. Nós já estudamos em via aérea avançada. Posição o quê, pessoal? Posição alfatória. É a extensão da cabeça e elevação da mandíbula. Tá certo? Mantendo esse paciente com, teoricamente, uma via aérea perna. Se o paciente for um paciente traumático, portador de uma provável lesão cervical, como eu já coloquei de maneira redundante na aula anterior de via aérea, não fazer a hiperextensão do pescoço. Apenas, prestem atenção aqui nessa imagem, no canto inferior esquerdo do seu vídeo, nós vamos fazer a elevação, tá bom? Vamos fazer a elevação da mandíbula. Nós pegamos um assistente, segura a cabeça do paciente. Nós, socorristos, transformamos a mandíbula para a frente, de forma que, com a mandíbula, nós possamos minimizar a queda da base de língua e deixar um perturbo um pouco maior para o fluxo aéreo fornecido através, por exemplo, do sistema Bolsa-Válvula-Máscara. Perfeito? Mais uma vez, repetindo aqui, nós, assegurando aí, uma vez assegurada, a via aérea na posição olfatória, aquele velho, aquela velha dica do C e do E, que eu já falei para vocês, segurando a máscara facial adequada, o tamanho do rosto desse paciente, de forma a evitar a perda gasosa, né? Os três dedos fazendo, teoricamente, alusão à sílaba E, do nosso alfabeto. Nós vamos ventilar esse paciente. A duração, normalmente, dessa ventilação, em torno de um segundo, que já é necessária que a gente tenha uma efetividade na expansão doutora. A frequência respiratória, pessoal, imposta em via aérea não definitiva, ou seja, aquele paciente que está sendo ventilado com Bolsa-Válvula-Máscara. Ele não possui dispositivo supraglótico. Ele não possui um tótico, o orotraquial. Vocês aprenderam na aula passada. Nós, normalmente, vamos fazer aí 30 compressões torácicas e duas ventilações. Ou seja, relação para a via aérea não definitiva, em torno de 30 compressões para duas ventilações. Lembrando que posição do C e do E, máscara facial adequada, na maioria das vezes, o AMBU, que é o dispositivo válvular que fornece a pressão e a quantidade de oxigênio necessário para as ventilações, ele fornece em torno de 500 a 600 ml. Isso aí, para o paciente de 70 quilos, é mais do que suficiente para oxigenar, para preencher os alvéolos com ar respirável. Perfeito? E no caso, uma vez obtida a via aérea definitiva, seja ela o dispositivo supraglótico, máscara laríngea de vestipassada, ou pelo tótico tubo oropracheal, nós vamos impor aí uma ventilação assincrônica com as compressões. Você não precisa fazer pausa. Você vai, normalmente, ventilar esse paciente aí com 17 a 20 compressões ventilatórias aí por minuto, enquanto o outro socorrista faz as compressões torácicas com o ciclo de dois minutos, né? Lembrando que cada minuto, em torno de 100 a 120 compressões torácicas por minuto. Até aí tudo bem, né? Alguma dúvida, coloque aí no chat. Bom, uma vez feita a compressão torácica, assegurada a via aérea, nós vamos para a desfibrilação desse paciente. Na maioria das vezes, quando nós estamos em atendimento extra-hospitalar, ou em grandes ambientes com uma grande quantidade de pessoas, e existe uma provável PCR, esses locais dispõem de um DER, que é um desfibrilador externo automático, como vocês podem ver aqui, esse azulzinho, ele já vem com as partes, ele é auto-explicativo, ele analisa o ritmo e choca o paciente. Tá certo? Já no ambiente intra-hospitalar, na sala de emergência, na enfermaria, no ambiente de terapia intensiva, na maioria das vezes, nós vamos usar aí os desfibriladores externos, tá? Que podem ser, como nós vamos ver aí no suporte avançado, monofásicos ou bifásicos, e vamos imprimir o choque necessário para desfibrilar esse coração. Quais são os ritmos chocáveis que ou o DEIA vai interpretar, ou o desfibrilador externo vai interpretar? Os ritmos chocáveis, pessoal, eles são representados principalmente, tá? por dois tipos, as fibrilações ventriculares e as tacardias ventriculares, tá certo? São ritmos caóticos, com ausência de intervalos adequados, como na maioria das vezes, com ausência de onda P, tá certo? Possuem QRS bizarros, ausência de pulso, na maioria das vezes, esses QRS são extremamente alargados e, consequentemente, isso faz com que o coração tenha uma atividade elétrica caótica, desorganizada, que, para que ela venha realmente a assumir esse ritmo adequado, é necessário que seja dado um choque de forma com que todo o circuito de transmissão do impulso cardíaco seja reestabelecido. E a efetividade motora de contração dos colares do coração torne a sua condição prévia adequada. Aqui é um slide que mostra a maneira correta e a mais usual de colocação das pás de um decibelador externo automático, na maioria das vezes ombro direito e região axilar média esquerda. Uma vez feito isso, você liga o 10, se afasta, ele mesmo vai mandar você se afastar, ele vai dizer que está analisando o ritmo e, se o ritmo for passeio de choque, ele mesmo vai aplicar o choque na quantidade necessária, tá bom? Aqui, no próximo slide, nós vemos já um colega médico preparando para fazer um choque de 200 joules, isso aí é um desfibrilador bifásico, importante nessa imagem que vocês nunca se esqueçam. Vai chocar o paciente, não esqueçam de criar a intérfase, a intérfase com o gel, que tem dois objetivos, prevenir a queimadura na pele do paciente e melhorar a condutância, a transmissão de energia das pás para o tórax do paciente, tá bom? Aqui, normalmente, é a maneira como nós colocamos as pás do desfibrilador externo, tá? Na maioria das vezes, nós colocamos uma na região do ápice cardíaco ou na região infra-external, e a outra pá, na maioria das vezes, no ombro direito desse paciente, tá? Próximo à articulação mineral. Bom, lembrando que o monofásico, que são os desfibriladores mais antigos, eles dão uma carga de 360 joules, e os bifásicos de 200 joules. Então, assim, na vigência de um... na iminência de um procedimento de desfibrilação cardíaca, né, aonde foram identificados de forma correta os ritmos a serem chocados, né, você sempre pergunta para o enfermeiro qual é o tipo de desfibrilador que você tem, se é um monofásico ou um bifásico. Por quê? Porque a gente tem que chocar com a carga máxima. E nós sabemos que no bifásico, que tem uma eficiência menor, é uma eficiência maior, né, em termos de transmissibilidade da corrente elétrica, a carga, ela é um pouco menor. A máxima é só 200 joules. E no monofásico, que são os modelos mais antigos, nós sabemos que a carga máxima chega a 300, 60 joules. Então, assim, sem perguntar, exatamente para você colocar a carga máxima. Hoje em dia, a maioria dos hospitais já dispõe de desfibriladores bifásicos, né, que são mais modernos, portanto, a gente sempre vai trabalhar, na maioria das vezes aí, com 200 joules. Perfeito, pessoal? Então, quer dizer, a sequência, né, do BLS, do suporte básico de vida, basicamente é isso, né? É reconhecer a PCR, chamar por ajuda, iniciar as compressões, desfibrilar quando necessário, oferecer oxigênio de forma adequada, né, e transferir, se extra-hospitalarmente, para uma unidade de emergência adequada, ou se intra-hospitalar, para o serviço de emergência, ou terapia intensiva. Então, eu tenho certeza que vocês já estão ficando mestres em atendimento a suporte básico de vida. Aqui, para a gente terminar de falar de suporte básico, esse é um algoritmo, né, como que eu falei na aula passada, tem que ser fácil de entender, simples de utilizar, e efetivo. Essa é a característica dos algoritmos médicos, né? Então, o algoritmo do BLS, dos profissionais de saúde, com base na American Heart Association, sem movimento ou resposta, paciente, ligue para 192, ou para o número de emergência, se você estiver dentro do hospital. Pegue o DEA, ou mande outro socorrista, se disponível a fazer. Abra a via aérea, e cheque a respiração. Como você checa? Observando a movimentação torácica, e escutando. Não existe respiração? Duas entilações que possam elevar o tórax através da bolsa-valva-máscara ou outro dispositivo. Não existe resposta? Cheque o pulso. Identifique cartilagem, tireoide, deslize o dedo para a direita ou para a esquerda, e você, teoricamente, vai cair em cima da carótica. Mais do que 10 segundos. Não sentir o pulso, inicie 32, da maneira como eu expliquei para vocês. Existe pulso presente? Faça uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, e reavalie o pulso a cada 2 minutos, até que a sua ajuda chegue, ou você consiga transferir o doente. Não tendo pulso, portanto, volto a ressaltar. Ciclo para a via aérea não definitiva. 30 compressões efetivas, com aprofundamento torácico de 5 a 6 centímetros, retorno espontâneo desse tórax, de 100 a 120 compressões torácicas por minuto, ciclo de 2 minutos, com troca de socorrista associado e intercalado a um outro socorrista, C e E, máscara facial adequada, posição olfatória, na ausência de trauma cervical, duas ventilações de resgate, que vão fornecer em torno de 500 a 600 ml de volume aéreo para os pulmões. O DEA chegou, o discipulador estéril chegou, cheque o ritmo. É chocável? Aplique um choque e reinicie a RCP imediatamente, por mais 5 ciclos. Não é chocável? Reinicie a RCP imediatamente e lembre das causas não traumáticas de parada cardiorrespiratória. 5 H's e 5 T's. Então, portanto, esse é o algoritmo do BLS para o profissional de saúde. Ok? Uma vez feito isso, nós vamos passar para o ACLS. Os senhores, estando na ambulância de SAMU, ou no pronto atendimento, fizeram toda essa sequência de forma adequada seguiram todas as normativas do Basic Life Support, tá bom? O paciente agora encontra-se sob reanimação adequada e vocês vão partir para o ACLS, que é o Advanced Cardiac Life Support, tá? Ou atendimento cardiológico avançado à vida. Quais são os objetivos da aprendizagem do ACLS? Primeiro, manter a LCCP de alta qualidade que vocês já estavam ministrando nesse paciente. Porque se você só pula do BLS para o ACLS, se você for efetivo nas suas manobras, e, obviamente, né, ninguém aqui é Deus, a patologia, a gente admita os cuidados de BLS e você seja exitoso, tá bom? Deve os objetivos de aprendizagem, além da RCP de alta qualidade, nós vamos utilizar, vamos aprender a utilizar as principais drogas agora, vocês nunca mais vão esquecer, que devem ser administradas no paciente em parada cardiorrespiratória. Na RCP de alta qualidade, nós vamos aprender a desfibrilar e a cardioverter sincronizadamente. No BLS, a gente só desfibrilou. No ACLS, nós desfibrilamos e cardioverter temos esse paciente, tá? Existe uma diferença nesses duas situações. Nós vamos aprender a utilizar a via avançada, né? E dentro da via avançada, os senhores já aprenderam, as senhoras já aprenderam como lidar com uma via aérea difícil, previsível e não previsível, conforme a nossa aula inaugural, desse nosso curso de urgências médicas, né? Nós vamos aprender a utilizar dispositivos de compressão mecânica que, assim, infelizmente, apesar de serem extremamente eficazes, né? São poucos os hospitais que possuem esses reanimadores mecânicos, tá certo? Mas que isso ajuda muito, né? E eu acredito que num futuro próximo, isso deve paratear e a maioria dos serviços de urgência e emergência vão dispôr desse equipamento. e também, né, nós vamos aprender alguma coisa sobre oxigenação por membrana extracorpórea, que seria aí, entre aspas, né, um pulmão artificial na vigência aí de hipoxelias graves, refratárias, a suplementação de oxigênio em via aérea definitiva por tubo orocarqueal, né, ou ventilação mecânica com altas concentrações de fração inspirada de oxigênio. Mas também, da mesma maneira que dos dispositivos de compressão mecânica, a oxigenação por membrana extracorpórea ainda é um futuro um tanto quanto longínquo para a maioria dos serviços de emergência. Tá bom? Nós temos, gente, então, uma vez o paciente sendo assistido pelo BMS, quando ele entra no ACMS, nós temos um modelo trifásico, tá bom? Isso é importante, eu quero que vocês sempre se lembrem disso, um modelo trifásico da terapia da parada cardiorespiratória. Tá? Você tem o colapso, que é o marco zero, ou seja, a hora que o paciente entra em PCR. Nesse colapso, na maioria das vezes, nós temos a fase elétrica da fibrilação ventricular, por isso que a desfibrilação precoce e imediata, ela tem um nível de evidência altíssimo, né? Ela é realmente mandatória na maioria dos algoritmos, né? Que fazem parte das cadeias, das manobras para as cadeias de sobrevivência. Em torno de quatro minutos pós-PCR, pós-parada cardíaca, pós-colapso, né? Nós temos aí a fase circulatória, aonde o fluxo sanguíneo, ele começa a se exaurir, não conseguindo manter de forma espontânea o fluxo sanguíneo cerebral, né? Por isso que é importante neste máximo até quatro minutos pós-PCR, que as compressões sejam efetivas, eficazes, de alta performance e sem interrupções, tá? E junto com as compressões, nós vamos alternando os choques conforme a necessidade e vigência dos ritmos chocados, né? Que, só relembrando, são dois importantes para a desfibrilação, que é a tacardia e a fibrilação ventricular. Dez minutos pós-parada cardíaca respiratória, né? Quando a gente já pega esse paciente nesse modelo trifásico, realmente as possibilidades de recuperação começam a diminuir, as lesões hipóxicas ou anóxicas, né? Já estão instaladas, né? Na maioria das vezes a gente já começa a ter o disparo das apoptosas celulares, né? Quando a gente consegue recuperar esse paciente, ele acaba indo para terapia intensiva, nós temos que utilizar hipotermia controlada, nós temos que utilizar medicamentos para inibir a apoptose, Ou a morte programada celular, nós temos que fazer um controle importante da parte metabólica, dos estudos hidroeletrolíticos, né? E a base que nós vamos estudar e por vezes até utilizar, fazer uso de hidroelétricos. Então, se lembra, o modelo que faz a terapia da parada cardíaca respiratória, o que acontece? No colapso, normalmente, fase elétrica, aonde se desfibrila. Quatro minutos, fluxo sanguíneo e sedentário, necessidade de compressões eficazes, eficientes e de alta performance, alternadas ou não com a desfibrilação, e dez minutos após, fase sombria, fase metabólica, com todas as suas alterações. Tá bom? Ritmos de parada cardíaca respiratória. Voltando a relembrar, né? No BLS, nós nos situamos basicamente aqui, na fibrilação ventricular e na taquicardia ventricular, né? Que vão ser ritmos sem impulso, tá bom? Com atividade caótica e com necessidade premente de disfibrilação, nós vamos ter a nossa famosa AESP, atividade elétrica sem impulso. De novo, AESP, atividade elétrica sem impulso. Na presença, principalmente, das cinco causas com T e as cinco causas com H referentes às causas de PCR não traumáticas, tá bom? E vamos ter o ritmo de assistoria, onde nós vamos ter um alargamento progressivo do intervalo PR, um alargamento do QRS, uma bradicardia em franca ascensão, até o ponto em que não vai existir mais custo, tá? Esses são os quatro principais ritmos de parada cardio-respiratória que nós vamos ter que aprender a tratar no suporte avançado de vida do paciente, no ACLS, Advancing Cardiology Lads Suporte, tá bom? Fibrilação ventricular, TACARDIA ventricular, atividade elétrica sem pulso, fazendo aí um enfoque para os 5H e os 5Ts e a cistoria. Bom, quando, aí vai uma dica importante que vocês não devem nunca mais se esquecer, tá? É o protocolo de linha reta, tá bom? O que que vem a ser isso, gente? O paciente chegou, vocês estão atendendo, ele já está com a monitorização multiparamétrica, vocês lembram lá da nossa primeira aula, preferencialmente tem um D2, D3, tá certo? Vocês observam no monitor a presença de uma linha reta, contínua, tá? Sem expressão de frequência cardíaca, sem expressão de onda de impulso e sem impulso palpável. né? Quer dizer, a probabilidade desse paciente estar em assistoria é muito grande, Consequentemente, não tem que tratar. Mas, você sempre deve confirmar, tá bom? Que esse paciente realmente se encontra em assistoria. E isso nós vamos fazer da seguinte maneira, né? para mim ter assistoria, eu tenho que ter uma completa ausência da atividade elétrica do meu cárter. Eu tenho que estar no modelo trifásico, na terceira fase, no final da PCR. Feito isso, né? Eu, pela redundância da segurança, eu tenho que confirmar com o protocolo da linha F. O que que eu faço nesse paciente? Não se esqueçam, não se esqueçam, de frente ao paciente em assistoria, primeiro, checa cabo e conexão. Às vezes, tem algum cabo solto, um ou dois, não se esqueça que você está imaginando o paciente. E a partir do momento que não tem cabo solto, que você tem cabo solto, naquela configuração que eu ensinei vocês a colocar os eletrosos, onde a fogo é vermelha, tá certo? Se solta um ou dois cabos desses, você não vai ter atividade elétrica registrada no seu monitor. Então, checou os cabos, aumenta o ganho, tá? Aumenta o ganho de N para 2N do seu monitor, às vezes, quase de tamponamento cardíaco, em função da compressão e supressão da atividade elétrica, a tendência é que não tenha, às vezes, de forma perceptível, traçado eletrocardiográfico no monitor no momento da modalidade N sobre 2 ou N. Então, aumenta o ganho do monitor. E, não satisfeito com a ausência dos três, da presença dos três, das três derivações exibindo a linha reta, né, a falta de atividade, tente mudar a derivação para ver se realmente não existe nenhum tipo de atividade elétrica em alguma outra derivação. Às vezes, por questões de injúrias celulares e necrose cardíaca, determinadas áreas do coração não são reconhecidas pelos eletrodos, né, do seu monitor, do seu eletrocardiólogo e, quando você muda a derivação, você encontra atividade. então, mediante quadros de assistoria, nunca se esqueçam a partir de hoje, dia 24 de novembro de 2020, 10 horas e 5 minutos, que vocês devem obrigatoriamente realizar ou pedir para realizar o protocolo da linha reta. Aí sim, afirmar que o paciente se encontra em assistoria. Bom, o BLS está implantado. Vocês estão vindo ali do BLS, estão fazendo a transição para o ACLS. Então, no ACLS é fundamental também que você institua um tratamento adequado identificando a causa que levou ao BCR. Você tem uma equipe disposta, harmônica e sincrônica, porque nós vamos ter muito trabalho pela frente. É importante que o médico sempre seja o tratador das ordens. Essas ordens devem ser, na maioria das vezes, claras, concisas resumidas. A gente deve evitar ao máximo em afobar, em a equipe que nos ajuda, tá certo? E para isso a gente tem que ter firmeza nas nossas ordens terapêuticas. Temos que medicar esse paciente, conforme nós vamos ver. Temos que obter a via aérea avançada, passar um tubo orotraquial ou um dispositivo supragótico representado pela máscara laríngea. Temos que obter o acesso venoso de forma adequada, como nós já estudamos, lá no atendimento inicial, e temos que monitorizar esse paciente. Bom, em relação às drogas que nós vamos utilizar na PCL, no ACLS, tá? Porque o PLS não permite o uso da... não contempla, melhor dizendo, o uso de drogas, tá certo? Não que não possa ser utilizado, mas por questões de algoritmo para que ele seja prático eficiente, naquilo que ele se propõe, as drogas ficam relegadas ao plano do ACLS. Bom, drogas, as principais, né? Basicamente, são duas drogas que realmente têm uma efetividade e devem ser utilizadas de uma maneira assim constante durante a implantação e a manutenção do BLS, a implantação do ACLS nas suas apresentações, seja por atividade elétrica sem pulso ou nos casos de fibrilação, de fibrilação, né? Representados pelas arritmias retriculares e fibrilações retriculares. É a epinefrina, nada mais é que a adrenalina, ela é um vaso construtor, né? Potente, com uma potente ação inotrópica positiva, tá? Na maioria das vezes, nós fazemos um miligrama a cada três a cinco minutos, lembrando que cada ciclo são dois minutos, lembrando que em um minuto nós devemos fazer, enquanto não temos via aérea definitiva, trinta compressões efetivas para duas ventilações de resgate, tá bom? A partir do momento que nós tivermos essas, a via aérea definitiva, são de quinze a vinte ventilações de forma assincrônica às compressões torácicas que continuam de cem a cento e vinte por minuto, tá bom? E a adrenalina ou a epinefrina, ela pode ser realizada entre três a cinco minutos, né? De forma, entre aspas, ad eterno até que a gente, até que o paciente se recupere ou que os esforços de ressuscitação cardio-cerebral e pulmonar sejam impostos, né? Definitivamente cessados. Nós temos a miudarona, que é um antiarrítimo da classe de vaga, tá bom? Os estudais em cardiologia, a gente deve utilizar na fibrilação ventricular somente, tacar de ventricular somente após a falha na descirpilação, na maioria das vezes são trezentos miligramas em bolos, seguidos de cento e cinquenta miligramas em doses adicionais, até o número de duas doses, se necessário. Existem outras drogas que são utilizadas na PCR durante o atendimento por a série S? sim, existem mitocaína, magnésio, esmolol, bicarbonato, mas, enfim, todas essas drogas elas têm indicações muito precisas, né? E as evidências de utilização não são evidências fortíssimas, portanto, mitocaína, magnésio, evasão precínio, esmolol, bicarbonato, atropina, nós não vamos citar aqui, exceto em situações específicas que contemplam os cinco H's ou cinco T's na atividade elétrica sem dúvida. Na PCR, propriamente dito, guardem essas duas drogas, adrenalina e amiodarona, tá bom? Então, e aí, para o uso daquelas outras drogas, né, além das titulares adrenalina e amiodarona, nós podemos utilizar o esmolol, que é um beta-bloqueador, o bicarbonato, a litocaína, que é uma anestésia com a ação, aí, no caso, antirrítmica, em situações que vão estar relacionadas aos cinco a gás, relembrando, a gás, hipóxia, hipovolemia, H de hidrogênio, que vem de acidose, nós vamos estudar, eu vou tomar aula sobre estudos hidrelétrolíticos e ácidos básicos, a hiper ou hipocalemia, o H de hiper ou hipocalemia, que é potássio alto ou potássio baixo, e a hipotermia. Então, hipóxia, hipoxemia, hipercalemia, hipocalemia, tá certo? E os hidrogênios, acidose. Os cinco T's, intoxicações, toxinas, tamponamento cardíaco, trombose coronariana, troncoembolismo pulmonar e tensão no tórax representada pelo pneu motórax e pertencível. Estas são as causas, né, não traumáticas de PCR que nós vamos tratar no suporte avançado de vida, no ACLS, né, durante a parada cardiorrespiratória. E é importante, né, gente, você se deparou, o paciente está em PCR, você monitorizou, ele tem uma atividade elétrica sem impulso, ou seja, a atividade elétrica que está sendo demonstrada no monitor, onda P, complexo QRS, onda P, ritmo regular, em dois tempos, né, mas, assim, isso é uma imagem eletrocardiográfica. Porém, a força de contratividade do coração não é suficiente para manter ou estabelecer o fluxo sanguíneo adequado para a nutrição dos tecidos e, principalmente, o cerebral. Portanto, quando nos depararmos com atividade elétrica sem impulso, com o comitante, isso é importante, por isso que vocês nunca devem mais se esquecer dos 5H, dos 5Ts, puxa, o professor chato fica falando 5H e 5T, 5H e 5T, porque não é para esquecer mesmo. Isso aí, vocês têm que acordar pensando nele, dormir pensando nele, porque vocês vão ter que, com o comitante, as manobras de ressuscitação do cardocerebral pulmonar já na sala de emergência ou na UTI, vocês têm que, enquanto está lá massageando, fazendo adrenalina, distribuindo, se o paciente, por exemplo, ele tiver uma dose metabólica importante com pH menor que 7.20, por exemplo, como nós vamos estudar na aula de estudos ácidos básicos, já vai ter que aplicar o bipermonado. Se esse paciente, por exemplo, estiver numa insuficiência renal aguda, você olha lá no monitor, você vê uma onda tem tenda com amplitude grande, puxa, esse paciente aí está fazendo uma hiperpotacemia, quer dizer, você vai ter que tratar concomitantemente essa hiperpotacemia. Não se preocupem, não se preocupem, que durante o decorrer do nosso curso, conforme eu falei, nós vamos aprender, eu vou ensinar vocês a tratar todas essas doenças, tá bom? Por isso que eu falo, quem realmente levar a sério esse curso, pelo menos do ponto de vista teórico, eu tenho certeza absoluta que vai estar preparado para diagnosticar e tratar as principais urgências médicas, tá bom? Bom, então, assim, o paciente saiu do BMS, a sua equipe está sincronizada, vocês estão tratando as causas chocáveis e não chocáveis, vocês já elencaram os 5Hs e os 5Ps, já estão concomitantemente tratando, né? E esse paciente, graças a Deus, ele sobreviveu às manobras de ressuscitação, o pulso retornou, ele tem agora drive respiratório, tá certo? Então, ele vai ser encaminhado para UTI ou vai ficar na sala de emergência. Aonde vai ter que ser o quê? agora, para finalizar tudo, submetido aos cuidados pós-parada cardíaca, tá bom? E de um modo resumido, o que que nós vamos fazer na pós-parada? aonde você vai ter um paciente que, ó, por um TRIZ, ele pode voltar de novo à condição de PCR, né? Então, é muito importante que esses cuidados sejam organizados, sistematizados, e o paciente fique sob extrema vigilância, tá? Você tem que utilizar a função cardíaca pulmonar desse paciente e a perfusão dos órgãos vitais após o ressabelecimento do ritmo cardíaco espontâneo, tá bom? Então, a gente vai aprender aí no decorrer do curso quando usar uma dobutamina, quando usar uma noradrenalina, quando usar uma hipotermia controlada, que órgãos vamos entrar com antibiótico ou não, vamos ter que frenar esse tórax ou não, vamos ter que transfundir ou não esse paciente. Com isso, você otimiza a função cardíaca pulmonar e a perfusão dos órgãos vitais após o retorno da circulação. A gente tem que transportar ou transferir para um hospital apropriado, caso você esteja em uma UPA, por exemplo, ou em um ambiente que disponha de poucos recursos. Lembrando que o que eu falei, todo pronto atendimento que se preza é capaz de tratar de forma adequada tanto o BLS como o ACLS e vocês deixarem o paciente otimizado para os cuidados pós-PCR. Tá bom? Você tem que identificar e tratar símbolos coronarianos agudas, que faz parte de um dos pés. Se possível, uma vez identificado encaminhe o paciente para ser imodinâmica. Controlar a temperatura para a questão neurológica e eu passei no potefébrica e prever e tratar e prevenir a disfunção de múltiplos órgãos. Muito tempo de parada, rabdomiólise pode acontecer, insuficiência adrenal, sangramento, distrito de coagulação, hiperglicemias ou hipoglicemias, enfim, é a vigilância pós-parada. Isso é fundamental para que a gente tenha sucesso e consiga manter todos os nossos esforços que nós demandamos durante o BDS e o ACLS. E o modo geral, o algoritmo do ACLS, composto aí pelo SADS circular, da American Heritage Association, a mesma história, grite por ajuda ou acione o serviço de emergência, iniciar a RCCP, que é o BLS, fornecer oxigênio, aplicar o monitor e o desfibrilador. Houve retorno de circulação espontânea, houve parada e cuidados pós-PCR. Parada que eu digo, é parada da RCCP e instituição dos cuidados pós-PCR. Não houve, durante dois minutos, verifica novamente o ritmo, choca, se necessário, com o desfibrilador externo automático ou com o desfibrilador externo, né, seja imunofásico, obfásico, institua terapia medicamentosa de dois a cinco minutos, de três a cinco minutos, epinafina endovenosa, tá certo? Ciclos de dois minutos, troca de socorristas, compressões adequadas, se desfibrilou, né, amildarona endovenosa para manter o ritmo, se não está conseguindo obter o ritmo com pulso após três dissimilações, amildarona de resgate, né, tratar as causas reversíveis, identificar e tratar as causas reversíveis que são aí representadas pelos cinco H's e pelos cinco T's que nós já falamos, né, continuar a monitorização e a RCCP de qualidade e passar 45, 50 minutos, paciente em coma reativo aperceptivo, aperceptivo, né, pupilas midriáticas, glasmo de um, né, já modificada com avaliação pupilar, né, avaliar aí a possibilidade de cessação de esforço e se o paciente, na maioria das vezes, que assim seja, ele volta ao ritmo de circulação espontânea, nós instituímos os cuidados pós-parada. Tá bom, gente? Eu queria, né, agradecer a todos, tá bom? Desculpe aí os inconvenientes da internet no começo da aula e até a nossa próxima aula. Fico à disposição aí de vocês para eventuais dúvidas. Tá aberto aí a nossa conversa. Tá bom?